A gente tem percebido vários clientes chegando aqui pedindo roupa para festa, para aniversário, casamento, enfim. Então hoje eu vou mostrar para vocês peças que vocês podem usar, tanto no casamento, em qualquer festa, jantar, umas coisas que as festas que vocês tiverem. Vou começar com essa blusa, quem tem uma pantalona bonita, uma saia, essa blusa em seda italiana, com essa cor meio rosê, que fica super bonito, com qualquer complemento embaixo. E também vocês podem usar depois com uma roupa mais esportiva. Essa nós temos nessa cor e essa branca, gente, que é um pouquinho mais comprida. Essa branca eu coloquei aqui junto com essa cor de saia caramelo, que eu acho essa combinação de cores aqui muito chique. Essa saia avulsa e a blusa também. Amas em seda e fica super bonito. Isso aqui tem um movimento muito bonito no corpo. Essa saia não veste tamanho muito grande, mas ela vai até um 46. Mas nós temos outras peças aqui que vão, vestem números maiores, tá? As blusas não, as blusas vão até um 50. Olha o que é essa blusa verde. Super bonita também. Tem um brilhinho aqui, um leve paetezinho. Você sabe que o metalizado e os brilhos estão em alta. E é uma coisa bem discreta, porque não quer tanto brilho. Só dá um charmezinho e fica bem elegante. Este vestido eu acho o super suma da elegância, gente. Olha o que é essa cor. Tem esse brilhozinho aqui super discreto. E vocês podem usar mais sileninha ou aqui no lugar. E vocês vão a qualquer lugar com ele. Eu acho isso aqui lindo. Esse outro vestido é mais linha A. Olha só que linda essa estampa. Eu particularmente acho lindo esse tom aqui, meio lavanda, meio azul diferente. Acho bonito. E olha a manga dele que interessante. Ele tem esse abertinho aqui, que aparece só essa parte do braço. Esconde o que a gente não quer mostrar. E tem todo esse movimento. Ele é um vestido abaixo do joelho, tá? Ele fica bem sequinho. Isso aqui não precisa nada. Ele estiva até um sapato e sai, que tu tá linda e divina, tá? Esse eu acho muito elegante. Pra uma festa mais arrumada, porque ele é um longo. Ele tem esse detalhe aqui, a manga formando a capa. Este modelo nós temos em preto também. E vocês podem usar com cinto ou não. Pra quem quer deixar mais arrojado, acho bem elegante. Se vocês quiserem bordar um cinto aqui, fica lindo. E pra quem não quer usar cinto, não gosta, fica lindo. Pode botar... Voltou as flores, as camélias voltaram. Vocês podem usar umas flores aqui, também vai ficar um luxo. Isso é pra uma festa bem legal, bem arrumada mesmo. Agora eu vou mostrar umas blusas, porque blusas sempre fazem a diferença em qualquer peça. Com uma saia bonita que vocês têm, coloca uma blusa chique e tá tudo bem. Olha que amor essa blusa. A manguinha tem um pouquinho de boca de sino. Um pouquinho de brilho aqui. Super discreta e elegante. Essa aqui também eu acho super elegante. Olha só que amor. Ela tem essa transparência aqui. Sempre as mangas com os detalhes dão mais feminilidade, eu acho, na roupa. E dá um toque mais sofisticado. Manga sempre eu acho um luxo. Tem gente que não gosta, que é manga básica, gente. Mas pra uma festa, uma manga com detalhes sempre deixa mais sofisticado. Olha esse vestido preto que graça. É um básico, um clássico. Ele modela bem o corpo. E tem essa quase uma capinha que tapa o braço e levemente esse bordado. Tem que botar um pouquinho de brilho, porque o brilho tá em todos agora, gente. Não tem como negar, tem que assumir. E é bem bonito a gente sair com um pouquinho de brilho. Olha que graça esse vestido. Basicão, esse aqui veste uns 50 e 52. O detalhe dele é a manga, o tecido aqui, que ele tem um detalhe poá. E também já vem com um forro, tá? Esse aqui é um luxo. Eu acho esse vestido maravilhoso. Ele tem um... Esses poás aqui, eles têm um toque meio dourado. Mas não é aquele dourado eu cheguei. É um dourado super discreto. Também tem cinto, mas fica super bonito usar sem cinto também, pra quem não gosta. Esse aqui tem que vir provar, porque é um vestido assim, olha, maravilhoso. E ele também, vou dar um número, porque ele é único. É um tamanho 50, tá? Então, pra vocês já saberem, porque esses vestidos a gente não tem, assim, grade. Tem alguns vestidos pra ninguém sair se fechando com a mesma roupa. Olha esse vestido que lindo. Com essa manga aqui, que fica esse detalhe aqui no ombro. Olha que super bonito. E aqui embaixo, com essa renda, bem poderosa. E essa simetria, que também dá um movimento e deixa bastante jovialidade o vestido. Esse aqui, eu acho clasudíssimo. Olha só que vestido lindo. Esse aqui também é tamanho 52 e o outro também é 52, tá? Aqui, brilho com franja. Esse aqui, eu acho, assim, é um clássico que tu tem no roupeiro pra sempre. Porque tu usa com várias coisas por cima e vai estar sempre moderno. Agora, este é o preto igual ao bique que eu mostrei pra vocês. Olha o que é de lindo. Eu adoro roupa com movimento. Acho que deixa super feminino. E por último, pra quem não quer usar vestido, prefere calça, olha o que é esse macacão. Tem que ver no corpo. Essa manga fica até aqui e essa aqui é cavadinha, ó. Pra quem quer fazer, acha que não quer mostrar o braço, pode fazer uma sobreposição de uma segunda pele embaixo. Ou aqui, botar uma manga com renda. Dá pra fazer várias opções. Não dá pra deixar de ir à festa porque não tem roupa. Temos roupa sim e com os preços ótimos. Vamos aguardar vocês. Depois fala de papel e tem roupa sim eztiei. E aí